Alô, torcedor! Como diria o Milton Neves, está começando mais um papo aleatório comigo, Rafael Alves, direto aqui de Portugal, e está comigo também o Vitor. De onde você fala hoje, Vitor? Oi, Rafael. Oi, Grêmio Estada. Hoje estou aqui em Itajaí, cidade do Marcílio Dias. E qual que é a curiosidade referente a Itajaí e o Marcílio Dias? Em 1962, foi disputada a única Copa Sul-Brasileira que o Grêmio foi campeão, e os vices colocados foram o Internacional e o Marcílio Dias, que é daqui de Itajaí. É um campeonato somente dos times do Sul do Brasil, Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul, e hoje também faz aniversário de 24 anos do título da Copa do Brasil, da Copa Sul de 1999. Qual que é a curiosidade referente a essa Copa Sul de 1999, Rafael? Ó, então, primeiro eu quero dizer que essas duas Copas que o Grêmio papou foram únicas, né? O pessoal da organização pensou assim, pô, vamos terminar logo antes que o Grêmio seja bi, tri, tetra, penta, hexa, então já vamos acabar logo. Então foram edições únicas essas Copas, né? E essa que hoje completa aí 24 anos foi em 99, lá no estádio Pinheirão, em Curitiba, e o gol foi do meu parente, Ronaldo Alves. Claro que ele não é meu parente, mas a gente sempre faz essa brincadeira quando o sobrenome é o mesmo. Curiosidade também que o Goiano estava ainda naquele título, né? Naquele ano de 99 ele acabou saindo do Grêmio, foi para o Atlético Franense, mas o inesquecível Goiano, nosso capitão aí. E também o Ronaldinho entrou depois, né? Já quase no final do jogo, o Celso Rotti gostava de deixar o Ronaldinho no banco. E o Grêmio então, né? Com o Derley, Scheid, Roger, né? Que depois a gente vai falar do Roger também. E o Itaqui, Zé Alcino, toda essa galera aí, não vou citar todos, porque aí eu vou acabar esquecendo alguns, mas esses aí são os mais famosos, né? Outra curiosidade também naquele dia é que no Paraná jogava o meio campo, né? O armador aí, o cabeça pensante do time, o Fernando Diniz, que hoje é uma das cabeças mais pensantes do futebol brasileiro, fazendo um trabalho excepcional como treinador. Pelo menos todo mundo está elogiando, né? Sim, com certeza, né? Liderando o Campeonato Brasileiro com o Fluminense, foi campeão carioca, né? Então, o primeiro grande trabalho aí que aparentemente vai gerar grandes frutos, né? Do Fernando Diniz. Então, tá certo. Pode falar, Rafael. A gente estava falando aí do belo trabalho do Fernando Diniz, e tem um rapaz que estava fazendo um belo trabalho no Grêmio, né? Defendendo o pênalti, sendo um dos destaques do Grêmio. E aí, aconteceu essa semana uma coisa que a gente tem que falar. Então, acho que o Vitor traga o assunto, porque o torcedor está esperando a gente falar sobre isso. É, só se fala em Adriel, né? Já que o nosso canal, o nome é Backstage Tricolor, a gente é obrigado a falar dessa situação, né? Mas a gente vai voltar no tempo, né? Mais uma vez. E tem um ano-chave aí, né? Que a gente pode iniciar essa conversa aí, até chegar na situação atual do Adriel. Em 2018, foi a última partida do Marcelo Groi, com a camisa do Grêmio. E qual jogo foi esse, Rafael? É, foi a semifinal, né? De volta, o jogo de ida foi lá no Monumental de Nunes. Tínhamos vencido um a zero gol do Michel. Estávamos só esperando, né? A classificação para a final contra o Boca Juniors. A revanche de 2007. E aí, no jogo de volta, o Léo Gomes, né? Que agora, recentemente, saiu do Grêmio, depois de muitos anos, né, lesionado. O Léo Gomes fez o gol. Estávamos vencendo por um a zero. E aí, começaram a acontecer várias coisas, né? Que eu não quero aqui recordar. O torcedor vai ficar triste ouvindo a gente. Mas o Grêmio foi eliminado pelo River Plate. E aquele jogo, então, foi a despedida do Marcelo Groi. Sem sabermos que seria a despedida, né? Naquele jogo, eu estou lendo aqui a notícia do dia seguinte, né? Ele sofreu vários traumatismos naquele jogo. Em duas oportunidades, tiveram que atendê-lo. Quem lembra daquelas emoções daquele jogo vai lembrar disso. Então, ele teve vários choques durante o jogo. Algumas contusões. Uma no punho. E uma fratura nos arcos costais. Na segunda e terceira costelas. Então, ficou muito sério a situação do Marcelo Groi. Tanto que ele não voltou a jogar naquele ano. O Vitor estava lembrando antes que ainda faltavam, acho que, umas sete rodadas do Brasileiro. E umas sete, oito rodadas do Brasileiro. Não voltou a jogar. Depois, acabou fazendo a cirurgia do punho. Já apresentado pelo Itihad, da Arábia Saudita. E só foi estrear meses depois lá na Arábia Saudita. Porque teve que se recuperar, então, de todas essas cirurgias. Então, mostrando que a sua despedida, sem saber que era a sua despedida, ele realmente se doou em campo. Saiu todo quebrado. E vou fazer aqui uma comparação, né? Todo mundo fala do Lara, né? O Lara também, parece que foi quase até a morte pelo Grêmio, né? O Marcelo Groi também. Ele quebrou literalmente. Tem a lenda que ele praticamente morreu em campo, né, o Lara? Existe essa lenda. E aí, eu não sei se, por ter essa história tão dramática, o Groi volta para o Grêmio, né? Porque, às vezes, não vale a pena mexer na história, né? Mas eu estou aqui na torcida para que ele um dia volte, pelo menos para fazer o jogo de despedida pelo Grêmio. Mas, ó, estávamos falando sobre o último goleiro que conseguiu ser titular por muitos anos. Inclusive, cria da base, né? Pode continuar agora, Vitor. É, o Marcelo Groi, que ele começou no Grêmio, no profissional, lá em 2005 ainda. Mas ele fez o primeiro jogo em 2006. Então, ele já estava lá na mesma turma lá de Galato, né? Ele já é daquela época lá. Então, ele teve algumas oportunidades ali naquele período. Mas ele acabou virando dono da posição muito tempo depois. E, mas foi no momento certo, né? Logo em seguida, a gente foi campeão da Libertadores, né? Antes, campeão da Copa do Brasil. E aí, o ponto-chave de 2018 é o seguinte, né? O Groi tinha virado o dono da posição. E, nesse mesmo ano, o Adriel, né? Que, em teoria, tinha ganho a titularidade da meta gremista esse ano. Então, o Groi é fim de um ciclo. E o Adriel tinha tudo para iniciar um novo, né? Iniciou. A gente não sabe o que vai acontecer. E o Adriel é um baiano de Ilhéus. Ele chegou no Grêmio há cinco anos atrás, mais ou menos. Teve a primeira oportunidade em 2021, na Recopa Gaúcha. O Grêmio ganhou de 3x0 do Santa Cruz. Na época, o técnico do Grêmio era o Thiago Nunes, mas não estava lá na Casa Mata porque estava com Covid. E, né? A gente falou do Roger, que está de aniversário. Não, não falamos ainda, né? Vamos falar do Roger ainda, que está de aniversário hoje. O Roger, ele foi técnico de boa parte da campanha do Grêmio ano passado na Série B. O Roger, que ele tem uma fama aí de ser mais disciplinador, ser um técnico mais firme. Não ser aquele boleiro, né? Por mais que ele foi jogador multicampeão no Grêmio, ele não tem aquela fama de boleiro, né? Ele tem mais aquela fama de ser um técnico mais firme, né? E o Adriel com o Roger não teve nenhuma oportunidade. E aí as oportunidades do Adriel foram com o Renato. O Adriel chegou no Renato e pediu dar uma chance, né? E o Renato deu uma chance contra o Brusque. Ano passado, na última rodada, o Grêmio venceu na Arena do Brusque. O Adriel saiu sem sofrer gols. Mas ainda, no início desse ano, ainda ficou aquela disputa entre Breno e Gabriel Grando, né? Porque depois que saiu o Groi, o Paulo Vítor assumiu a titularidade. Algumas vezes o Júlio César jogou. O Grêmio contratou o Vanderlei, mas o Vanderlei não se firmou na posição. Então aí ficou aquela situação, né? Ah, vamos voltar com o Paulo Vítor ou vamos insistir com o Vanderlei. Então no final da Copa do Brasil de 2021, né? Ou de 2020. 2021. O Renato botou o Paulo Vítor ali meio que na fogueira, né? Digamos assim, né? Que o Vanderlei também não tinha virado dono da posição, né? Por mais que era o jogador do Cartola aí, né? Na época do Santos, o pessoal tudo escalava o Vanderlei. Mas enfim, né? Aquele Grêmio lá que foi vice-campeão contra o Palmeiras, ele tem várias ressalvas, né? O nosso único, não era só o gol o nosso problema, né? A gente sai daquele, termina aquela competição sem fazer nenhum gol nos dois jogos, né? Perdeu as duas partidas. Mas enfim, né? Mais recentemente aí o Renato acabou dando novas oportunidades esse ano pro Adriel, né? Que vinha sendo titular. Pegou dois pênaltis contra o Ipiranga, né? E foi campeão gaúcho, mais uma vez, né? Dessa vez como titular. Mas situações de vestiária, de backstage, né, Rafael? Fizeram com que a comissão técnica e a diretoria achasse por bem tirá-lo do time. Contra o Cruzeiro na última rodada do Brasileiro. Ele ficou no banco e o Gabriel Grando assumiu a meta tricolor. Mas o que é que tu ouviu aí do que aconteceu nesse backstage aí referente ao Adriel, Rafael? Pois é, já se falaram muito, muitas coisas e eu não vi nenhuma confirmação. Só repórteres ou ex-repórteres, né, de grandes mídias gaúchas aí no YouTube, falando, falando. Não quero citar nomes aqui, mas todos sabem de quem eu tô falando. E aí fica um diz que me disse, né? Ah, só lembrando, antes que tu comentou do Brusque, foi em Porto Alegre mesmo o jogo, na Arena do Grêmio, tá? Porque tu tinha comentado da Arena do Brusque, mas foi a Arena do Grêmio mesmo. Eu falei Arena do Brusque? Falou, falou, falou. Só pro torcedor depois não ficar nos... Não, tá certo. É uma coisa, até porque a do Brusque não é nem Arena, né? Então, não, foi em Porto Alegre, o Grêmio é o mandante, mas se venceu a partida. É, e eu tô tentando confirmar aqui se foi 2020, a Copa do Brasil. A gente jogou, então, em dezembro, a semifinal com o São Paulo. Venceu, aí foi pra final, só que já era 21. Então é isso, é de 2020. 2020 já era 2021. Mas já foi disputado em 2021, então estávamos certos, só pra gente ter a confirmação. Em fevereiro, o jogo da ida, depois o jogo da volta já em março de 2021. E aí se fala muito na questão do empresário, né? Do Adriel. O Pablo Bueno. Exatamente, e inclusive um desses youtubers agora, né, ligou ao vivo pro Pablo Bueno e aí dizem que, não sei, é o disco que me disse aquele, né, que a gente falou. O suposto Pablo Bueno disse assim, não, não, não é esse Pablo, eu sou outro Pablo, não sei o que e tal. Mas aí o repórter falou, não, mas eu conheço a tua voz, é tu mesmo. E aí ficou essa historinha aí de que pode ser que o Pablo Bueno então está fugindo, né? E ele que já teve aí um histórico, né, com um jogador do Grêmio também. Não sei se o Vitor quer falar o nome do atleta. O Pablo Bueno, ele está com bastante dificuldade, assim, em relação à diretoria do Grêmio, né? Teve a situação do Ferreira, né, e teve a situação do TT, né? O TT que foi o jogador que saiu do Grêmio sem ter uma estreia profissional, né? Até teve um início interessante lá na Europa, mas parece que agora já não está, né, mais com aquele hype, né, que estava quando saiu daqui e começou a ter as primeiras oportunidades, né? Então, muito é se falado que, na verdade, o grande porém dessa situação toda seria o Adriel supostamente ter fechado com o Pablo Bueno, né? Parece que o Pablo Bueno deu uma casa e um carro para o Adriel. E aí isso aí teria meio que deslumbrado o jogador, né? Porque o Adriel não está entre os grandes salários do clube, né? Então, só que aí o que acontece? O Renato Portaluppi falou na coletiva pós-jogo e possivelmente agora que a gente está gravando aqui está tendo uma coletiva do Renato que ele ia fazer uma coletiva a respeito dessa situação, né? Quem sabe aí no próximo vídeo a gente atualiza se for necessário, se tiver alguma coisa de fato diferente em relação a isso. Mas o Renato falou que um dos problemas em relação ao empresariamento dele é que era uma empresa que geria a carreira do Adriel, só que o Adriel meio que começou a fechar contrato com mais do que um empresário além dessa empresa, né? Então, além da empresa, teria mais uns três empresários que teriam algum contrato com ele e aí essa empresa não está nem, né, fez de conta que não existe mais nada com ela. E aí até o Renato falou assim, ah, mas quem que é teu empresário? Porque a gente não sabe, era uma empresa, agora depois era outra pessoa, agora é o Pablo Bueno, quem que de verdade te representa, né? Então, fica toda essa situação aí até confusa da gente entender, né? Mas eu particularmente, né, já comentei aqui com o Rafael aqui no bastidor e que extremamente esperançoso em relação ao Adriel porque além de ser um atleta, né, um goleiro, de um metro e noventa e cinco é uma estatura até alta pra goleiro, né, tem muitos goleiros aí com menos de um metro e noventa, eu acho que o Gouroui é um deles, tinha menos de um e noventa. É, muito, muito. Sabe jogar com os pés, né, que hoje é extremamente importante, né, e ainda somando isso, ainda ele é pegador de pênalti, né, então tem muita comparação com o Dida, né, que também é baiano. Sim, né, mas aí além dessa situação de empresário tem casos de indisciplina, né, chegando atrasado em treino, mexendo no celular em momento inoportuno, almoço, né, tipo, os clubes geralmente fazem, né, várias refeições são feitas dentro do próprio clube, principalmente após treinamentos ou antes dos treinamentos, aí o Adriel, né, recebendo ligação durante o almoço, né, que é algo que não é permitido pelo Renato, pela diretoria, né, então situação, e, né, muitos, existem muito, disse-me disso, como disse tu, Rafael, mas é um dos pontos aí que eles bateram mais forte seria a entrevista que o Adriel deu pro paredão do Guerrinha, né, o Guerrinha da Rádio Gaúcha, já tá no Spotify essa entrevista, na Rádio Gaúcha vai, esse final de semana vai ao ar, né, e uma das situações foi que ele revelou a tática de escanteio, né, qual que é o posicionamento dos jogadores do Grêmio, só que, assim, né, talvez, nessa história toda, foi uma soma de fatores e não sei qual que é a relação do, 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 da, da atual diretoria gremista com, né, o grupo RBS, mas essa situação de jogo, hoje em dia qualquer analista de desempenho consegue perceber isso e o Adriel precisa falar, né, então, é, então, falar em situações, assim, eu lembrei em 2017 a situação lá dos drones, né, que o Renato tinha mandado os drones ali pra estar espionando, a ESPN lá lançou como um furo de reportagem, né, que o Grêmio estaria utilizando drones pra estar espionando os adversários da Libertadores, mas hoje em dia tenho certeza que quase ninguém mais lembra disso, lembra dessa história aí, Rafael? É, eu lembro que pensaram até em punir o Grêmio de alguma maneira, foi notícia mundial, assim, então, eu lembro que isso prejudicou muito, né, a caminhada do Grêmio ali e isso só prova o quanto foi importante essa conquista, né, porque aquilo ali poderia ter, de alguma maneira, acabado, né, com o ritmo que o Grêmio estava em rumo ao título, né. É, o Grêmio estava enfileirando ali, anos ótimos, né, que poderia até ser coroado com o tetra da Libertadores, se não fosse aquela fatídica partida, né, a despedida do Marcelo Groi, né, uma pena que ele fez um último jogo numa situação daquela ali, né, como você falou, seria interessante ele retornar, nem que fosse para jogar uma Recopa Gaúcha, né, já que não é, não vamos, não precisa necessariamente colocar no campeonato gaúcho, mas para na Recopa, né, Recopa já é um jogo festivo, traz para jogo único, já muitas vezes essa partida é na própria arena, joga uma Recopa Gaúcha e pronto, né, termina com levantando mais uma taça. A gente, falando dessa, recentemente voltamos de Série B, mas já não faz tanto tempo assim que a gente teve uma época extremamente gloriosa, e eu falei meio que por cima, mas é interessante a gente ressaltar que um dos protagonistas aí, né, da criação desse time multicampeão, digamos assim, foi o Roger Machado, que era nosso técnico, e hoje está de aniversário, né, Rafael? É, e até, só para trazer aqui, ó, realmente ele está em coletiva neste momento. Está em coletiva, né. Em breve vamos ter novidades aí sobre o que falou o homem, hein? Mas agora... Já vamos ver lá o que o Renato falou. Exatamente, mas agora vamos falar, claro, do aniversariante de hoje, 48 anos, Roger Machado Marques, mais conhecido hoje como treinador Roger Machado, que dentro, vou citar aqui a lista de títulos, é bom a gente ressaltar, né, três Copas do Brasil, quatro gauchões, uma Libertadores, uma Recopa Sul-Americana, um Brasileiro e uma Copa Sul. Olha, perdi o fôlego de tantos títulos, o Roger, e é legal lembrar que o Roger, como profissional, ele só jogou em três clubes, né, porque do Grêmio ele foi para o Vície ao Kobe, lá do Japão, e depois para o Fluminense, e encerrou a carreira lá. Ele até parece que cogitou jogar nos Estados Unidos e tal, mas acabou que a lesão e as dores não deixaram ele continuar a carreira, então ele acabou encerrando ali mesmo. Campeão da Copa do Brasil com o Renato de treinador, né? Sim, em 2007, se eu não estou enganado. Exatamente, vaga para a Libertadores, que aí o Fluminense foi vice, né, no ano seguinte. Vice com o time com o Thiago Silva, com o Marcelo, com o Thiago Neves. Amigo do Renato. E nem esqueci o Thiago Neves. É, por um mau sentido, né, no mau sentido. Exatamente, o Roger que foi auxiliar do Renato. Exatamente. Acredito que foi em 2013. É, né? Acho que ele chegou a ser parte da comissão fixa, né? Isso. Ele acabou sendo auxiliar do Renato, né, e auxiliou o Renato na construção daquele time campeão da Copa do Brasil de 2016. Uma curiosidade a respeito do Roger, que a não ser que ele acabou de fechar com algum clube, que eu acredito que não. Ele, né, ele tem meio que o sonho de treinar os clubes que ele foi jogador. Então, falta só um, né? Ele já foi treinador do Grêmio, treinador do Fluminense. Agora falta o Vicel Kobe do Japão. Então, tá dentro dos planos aí do Roger, ser treinador no Japão. E falar em técnico, falar em aniversariante, tenho certeza que boa parte de quem tá assistindo não sabe que o Dorival Júnior jogou no Grêmio e também tá aniversariando hoje. O Dorival Júnior foi campeão gaúcho em 1993. É, eu lembro que ele era um volante, assim, né? Como dizia antigamente, um centro médio, né? E eu lembro que, mais pro final da carreira, em 99, se eu não me engano, ele jogou pelo Botafogo de Ribeirão Preto. E eu não tô recordado, mas pode ser que ele tenha enfrentado o Grêmio. Eu vou dar uma olhada aqui agora, ao vivo. E não me parece que ele enfrentou o Grêmio, não. É, parece que não. Ele tava naquele elenco. É, pode ser que, assim, ó, na época, ele era chamado de Júnior, né? Exato, é. Ele começou a ser chamado de Dorival Júnior já como treinador. Exato. E ele ficou famoso, né, por ter montado aquele time campeão da Copa do Brasil de 2010, que a gente enfrentou na semifinal, né, Rafael? Sim, um jogaço no Olímpico. Vencemos, né, por 4x3. 4x3. Já chegamos a estar perdendo de 2x0. É. E aí eu lembro que teve uma substituição que entrou o Rodrigo Mancha. E aí logo em seguida o Grêmio já empatou. E aí o Dorival até, tipo, o Rodrigo Mancha tinha entrado e foi substituído. Sim. E aí o Grêmio virou pra 4x2. E no finalzinho do jogo, pela esquerda, o Robinho fez um gol, que deu, né, foi praticamente, né, deu completas esperanças aí pros Santistas, né, pro jogo da volta. Exato. O Grêmio começou jogando bem lá na Vila Belmiro, se eu não me engano, né, não sei se o jogo foi lá, mas em São Paulo. Sim. Começou jogando bem. O Mário Fernandes, que estava lesionado, estava na transmissão dessa partida, né, no jogo da volta. E o Grêmio jogando bem até que um tal de Paulo Henrique Ganso me dá uma patada de canhota, faz um golaço. E aí a gente só chorou depois, né, mas era um time, aquele time do Santos com o Neymar, era um time que a gente gostava de ver, mas se eu não me engano, o Neymar, eu acho que ele não jogou o segundo jogo, eu sei que teve algum jogo que ele não participou. E aí a responsabilidade caiu no colo do Ganso, que na época jogava muito, joga muito até hoje, mas na época ainda não tinha passado por grandes lesões. Era extremamente protagonista, né, muitas pessoas diziam que ele era melhor do que o Neymar. O Romário foi um deles. E aí aquele gol tirou a nossa esperança, porque na época tinha gol qualificado, né, então bastava um gol pro Santos se classificando. pra final, né, e se o Grêmio passa, possivelmente seria campeão ali, né, porque do outro lado tava o Vitória, né, o Vitória que passou pra final. Sim, é, eu tô lembrando aqui da lista do jogo, ó, jogou Ganso, Neymar, Robinho, André lá na Vila Belmiro, o Ganso, Robinho e o Wesley fizeram os gols, o Neymar não fez gol, tomou amarelo e foi substituído pelo Madson, aquele baixinho desse tamanhinho assim. O Madson que jogou no Vasco também, né, não confundir com o Madson lateral direito que jogou no Grêmio. Isso, exatamente. Era o, como é que é o nome daquele baixinho que tá no Santos hoje? O Soteudo? O Soteudo, era o Soteudo da época. Isso, exatamente. Um baixinho encardido, mas era bom jogador. Sim, é, e o Grêmio, ele também teve dois expulsos, né, o Rafael Marques, já nos acréscimos, o Jonas um pouquinho antes de terminar o jogo, e a curiosidade é que jogava naquele time o maestro, né, Douglas, e o Adilson, né, que acabou se aposentando mais cedo aí com problemas... O Adilson alemão. É, o Adilson alemão, que era pra ser o novo Lucas, né? É, faltava muito futebol pra ele, coitado. É porque o Lucas, talvez tu possa discordar de mim, mas o Lucas, ele era meio que motorzinho, né, então eu acho que ele tinha, apesar da semelhança física a ser zero, mas ele tinha mais a ver com o Tinga, né, o Lucas tinha a ver com o Tinga, agora o Adilson não tinha nada a ver com nenhum dos dois. É. Era um jogador já daí mais contido, aí quase não fazia gol, né, e eu não sei se nessa partida ele jogou, mas o Fábio Hockenbach era o outro volante, né. Isso, ele ficou no banco, ficou no banco, não lembro por que motivos, ele não foi nem utilizado, né, o Fernando também não foi, ficou no banco. Qual o Fernando seria? O que arrumou as encrencas lá na Rússia, lá. Ah, sim. É, esse time aí que ele era treinado pelo Silas, né, e aí falar nesse time aí de 2010, falar no Silas, né, até pouco tempo atrás era o último título do Grêmio, 2010, né, antes de 2016, e hoje faz aniversário do jogo de ida do Campeonato Gaúcho de 2010, o Grêmio ganhou de 2x0 do Internacional no Beira Rio, né, e no segundo jogo acabou confirmando o título, né, de campeão de campeão gaúcho, e aí esse aí era meio que um embrião daquele time inesquecível do Renato no mesmo ano, que foi quarto colocado, que fez a melhor campanha do retorno, onde o Jonas foi o artilheiro da competição, cansou, o Jonas cansou de fazer gol aquele ano, né, mas naquele período ali a gente ainda tava ajustando o time, né, aí o Renato chegou, eu lembro praticamente todo o time, eu lembro que o lateral direito era o Gabriel, o lateral esquerdo, se eu não me engano, era o Fábio Santos, se eu não tô equivocado, o goleiro e os dois zagueiros, tu lembra, né, Rafael, porque eu não tô lembrado. Tu diz no jogo esse ou... Não, o time do Renato, o time do Renato que foi quarto colocado, foi a melhor campanha do segundo turno. É, aí, deixa eu ver, eu acredito que era... Deixa eu ver, eu tô colando aqui, na verdade. Tá, enquanto tu cola, eu falo do losango, né, tinha um losango no meio. Era Paulão. Paulão. E Rafael Marques, imagina, né. E Rafael Marques, é. Ou Rodrigo, agora fiquei na dúvida. É, mas eu acho que... É, o Paulão, o Paulão era, foi um dos titulares, o jogador do Renato, né. Isso, do Renato. Chegou, o Renato colocou, mas a gente tinha um losango, que a ponta de baixo era o Fábio Roquembá, na direita era o Adilson, alemão, na esquerda era o Lúcio, na ponta ofensiva, ali fechando o losango, era o Douglas, né. E aí, na frente, muitas vezes, foi Jonas e André Lima. É, e o Borges também. E o Borges, às vezes, é, mas o Borges, ele teve umas rusgas aí depois com o Renato, né. É. Em alguns momentos, ele foi titular, mas o André Lima jogou bastante também, né. Só repete o meio campo ali, por favor. O Fábio e o Roquembá, na ponta de baixo, né, primeiro volante. Aí a Adilson, Lúcio pela esquerda e o Douglas fechando o losango. Tá, mas tem uma peça importante aí também. Esqueci de uma peça importante? É, o baixinho Souza. O Souza, é, mas o Souza não era do, 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 esse time, esse losango aí que eu falei foi o que mais jogou, pelo menos o que melhor jogou, tá. Ah, tá. Porque naquele grande, naquela grande vitória contra o Corinthians, gol do Douglas, inclusive, a lei do ex. Um azer no Pacaembu, provavelmente. É, exato, a lei do ex, né. O Souza foi titular, talvez depois ele acabou saindo, então. Por isso que... O Souza, que já tinha sido campeão pelo São Paulo, tu tá dizendo. Isso, o Shouza. O Shouza, que era mais meio atacante, mais armador. É, que foi um grande amigo do tcheco, né. Os dois jogaram muito bem no game. É, eu não tenho, eu não tenho uma boa lembrança do Souza pelo seguinte, né. Em 2008, que a gente fez, né, uma boa campanha no Campeonato Brasileiro, que o Roger era o camisa 10 daquele time, né. Sim. O tcheco, acho que jogava com a 8, né. Pelo menos o posicional era assim, né. É, é que o tcheco, o tcheco veio quando o Roger saiu, né. Lembra, os dois não chegaram a jogar juntos. Não, jogaram juntos. Ele tinha voltado, ele voltou da Arábia, o tcheco voltou da Arábia no meio do ano, e o Roger jogaram juntos. Eu acho que jogaram juntos, hein. É, porque, lembra que o tcheco voltou no meio do ano da Arábia, né. Aham. E o Roger saiu no meio do ano, pra ir pro Catar, né. O Roger poderia ter sido um grande ídolo do Grêmio, se ele tivesse permanecido, né. Se ele tivesse permanecido. Mas, ó, tu tava falando mal do Souza, quero ouvir tu falar mal do Souza. Ah, não, foi o seguinte, né. O Grêmio tava uma sequência bacana com o Celso Rotti no Campeonato Brasileiro, né. Vários jogos ali de invencibilidade. Aí teve um jogo, aí o Souza foi contratado, tá. O Souza foi meio contratado pra vaga do Roger. E aí teve um jogo, aí o Grêmio dificilmente perdia. Aí teve um jogo contra o Flamengo, tá. E aí o Souza entrou e o Grêmio perdeu. E dali começou a meio que desandar, né. Já tava faltando o Roger, que era a peça principal daquele time. E aí eu era meio que tipo assim, meio que time tcheco, né. Porque muitas vezes era meio que aquela disputa, né. Entre o tcheco e o Souza. Nem sempre eles jogavam juntos. E muitas vezes que o Souza entrava, o Grêmio ia mal. Aí quando tava o tcheco, o Grêmio jogava melhor. E a curiosidade é que nesse jogo é ele que fez o gol, né. O Souza. 2x1 pro Flamengo, gol do Souza. Mas o Grêmio perdeu e quase não perdia, né. Sim, sim, sim. No segundo turno ele começou a desandar ali. Ó, então, ó. Ele volta da Arábia dia estreia, no caso dia 13 de julho. Uma vitória contra a Portuguesa. Dois gols do Marcel. E aí eu quero ver qual foi o último jogo do Roger. Porque aí nós vamos ver se eles chegaram a jogar junto ou não. Porque eu tenho a lembrança que eles não chegaram a jogar juntos, entendeu. Mas a gente tem que confirmar pro torcedor. Senão fica essa coisa no ar aí. Mas, ó. 2009, Souza e Tcheco funcionaram, né. Funcionaram juntos. Ó. 29 de junho, o último jogo do Roger. E o primeiro do Tcheco, 13 de julho. Então eles não chegaram a jogar juntos. Quando o Tcheco voltou, o primeiro jogo foi uma vitória contra a Portuguesa. Dois a um em casa, no Olímpico. 13 de julho. E o último do Roger foi 29 de junho. E o Grêmio ficou uma sequência de dez jogos sem derrota. Nesse retorno, os jogos com o Tcheco, tá. Sim, sim, sim. Ninguém disse que foi alguma coisa diferente. Não, tô me referindo aos jogos com o Tcheco. Com o Tcheco, o Grêmio ficou dez jogos em sequência sem perder. Desses dez, foram oito vitórias. Foram somente dois empates contra a Palmeiras e Sport. Aí foi perder nesse jogo aí, que já foi comentado, contra o Flamengo. Por dois a um, né. Então, é depois dali que o Grêmio perdeu aquela regularidade positiva. Isso. E um dos gols do Flamengo nesse jogo foi do primo, né, do Messi, né. O Max Biancucci. Exatamente. É, a gente tem que lembrar também que 2008, tá, o Grêmio quase foi campeão. Beleza. Mas foi naquele ano que o Grêmio tomou um baile do Inter também, né. 4x1 lá no Beira Rio, gol do Tcheco. Mas isso aí tu não tem que lembrar, né, cara. Não, porque às vezes a gente fica pensando, tentando arrumar culpado. Ah, foi naquele jogo lá na Bahia com Vitória que o Grêmio perdeu. Mas a gente já tava capengando, desde essa época aí que tu falou do Flamengo. E esse 4x1 do Inter mostra que o Grêmio tava instável. Então, o 4x1 foi no Brasileiro? Sim, em 2008. 27ª rodada. Ah, mas o 4x1 foi bem depois já. Mas faltando 11 pra terminar o campeonato. Sim, com certeza, se a gente tivesse ganho ali, a gente teria sido campeão, né. Então, tiveram vários jogos que a gente poderia ter, mas teve um outro jogo, assim, mais tranquilo pra vencer, que foi contra o Goiás, né. O Goiás ganhou da gente, a gente perdeu pro Goiás e o Goiás perdeu pro São Paulo na última rodada. E o gremista, que nunca jogou no Grêmio, teve 200 anos de carreira pra jogar, mas não jogou no Grêmio, que é o Paulo Baia. Até falou, né, que queria ganhar do São Paulo na última rodada, pra dar meio que o título pro pai dele, né. O pai dele é gremista, né, ele também seguramente é. E é um jogador que o Paulo Baia teve destaque tarde, né. Rodou por muitos clubes, né, e o Paulo Baia tava em 2013 naquela Copa do Brasil que a gente perde pro Atlético Paranaense. Que teve um gol do Ramiro, que o Ramiro fez o gol e anularam o gol, que supostamente teve uma falta. E aí o Atlético Paranaense foi pra final com o Paulo Baia sendo dono daquele time e perdeu pro Flamengo na final. Mas pode ter mais um momento, mais uma semifinal de Copa do Brasil que a gente poderia ter ido pra final e ter sido campeão, né. Claro que contra o Vitória em 2010 seria muito mais fácil, mas em 2013 aquele time lá do Hernani, né, que acabou sendo campeão na Copa do Brasil. É, o Elias também. Ó, é legal a gente entender, né, e eu acho que até é legal um dia fazer um podcast só sobre o Brasileiro de 2008. Porque nós estamos tentando descobrir por que o Grêmio não ganha nada feito por pontos corridos, né, disputado por pontos corridos. Porque o Grêmio não entende que todo jogo é uma final. Porque, por exemplo, ó, teve o Grenal, teve um jogo com a Portuguesa, que nós perdemos de 2x0. Teve o Cruzeiro, que tocou 3x0 em nós, ao natural. Teve essa derrota pro Goiás, que tu bem lembrou. Que tirou a invencibilidade, né, do Grêmio. Depois de não sei quantos jogos também em casa. Não, na verdade, aquele jogo iniciou uma sequência sem perder em casa. Aquele jogo do Goiás. A gente só foi perder de novo em 2010. De 2008 até 2010 a gente ficou sem perder em casa. E tinha sido esse jogo aí, ó, com o Goiás. E o que mais? Deixa eu ver aqui. Vou falar nessa sequência. Em 2009, a gente não perdeu em casa, né, com o Paulo Autuori, né, o time do Maxi Lopes. Isso. Só que, também fora, era uma desgraça, né, venceu dois jogos. Lembro que a gente venceu uma contra o Náutico e outra partida, eu não lembro. É, exatamente isso. É, então, cara, é triste ver o Grêmio em pontos corridos. E aí, olhando, relembrando 2008, dá pra entender por que a gente não foi campeão. São Paulo foi campeão porque chegou na frente. E pontos corridos é isso. É quem faz mais pontos. Não tem muito que ficar... Ah, mas por que? Não tem mistério. É. Olha, não sei se ficou faltando algum assunto. Vamos deixar pra próxima pra falar sobre a coletiva do Renato. Ah, sim, com certeza. Atualizações sobre Adriel. Espero que haja uma definição positiva para todos, né, porque é um goleiro que mostrou muita qualidade, né. Mas, assim, só tava buscando aqui rapidinho, né, por isso que eu dei uma paradinha de interagir pra falar sobre o Campeonato Brasileiro, que é muito meu desejo que a gente conquiste um Campeonato Brasileiro. Estávamos falando sobre isso. Pela questão dos pontos corridos, pela questão que faz muito tempo que a gente não ganha um Campeonato Brasileiro, pela questão que o Grêmio é o único time do porte do Grêmio, que só tem dois títulos brasileiros. Todos os outros times tem três a mais, né, um dos grandes times do Brasil, né, o Vasco é tetracampeão e tem uma Libertadores. Então, o Grêmio é meio que o time em avesso, né, o Grêmio foi campeão da Libertadores, bicampeão da Libertadores primeiro do que bicampeão brasileiro. Agora a gente foi tri antes de ser tricampeão brasileiro, só que a gente, né, a gente falou de 2008, em 2012 com o Luxemburgo, a gente fez 71 pontos, tá, só que a gente ficou em terceiro, o Fluminense foi campeão com 77. Só que se a gente for olhar, 2009, aquele Flamengo campeão com o Adriano e Petkovic, fez 69 pontos. Então, algumas vezes a gente chegou a fazer campanha de campeão, né, só que não fomos campeões, né, então falta essa, falta dar essa importância, né, porque quando a gente vai bem na Copa, nas Copas, Libertadores e Copa do Brasil, a gente abandona o brasileiro. O dia que a gente chegar e, não, agora é campeonato brasileiro, quem sabe assim a gente conquiste. Porque muitas vezes a gente ficou olhando, ah, mas o Flamengo tem um timaço, ah, mas o Palmeiras não tem um timaço. Só que teve, por exemplo, campeonato de 2020, ninguém queria ser campeão. O São Paulo foi líder, N rodadas, o Internacional foi líder, N rodadas, o Flamengo liderou duas e foi campeão. Ninguém queria ser campeão aquele ano, né. Verdade. E o Grêmio estava na Série A e disputou aquele campeonato, né. Então tem que chegar, o Flamengo ganhou a primeira partida contra o Curitiba, mas perdeu para o Internacional. Então, é, esse Flamengo aí é isso tudo, é um time envelhecido, que o São Paulo vai ter que ajustar, vai ter que, talvez, que contratar. O Palmeiras quase perdeu para o Vasco, acredito que estava com um time alternativo, mas o Palmeiras é aquele time que vai brigar por Copa do Brasil e brasileiro. Então, se o Grêmio pegar e aproveitar que só tem Copa do Brasil e não tem Libertadores, dá para tentar incomodar aí. Mas vai ter que abrir um pouquinho os cofres, vai ter que ajustar o time e, né, relembrando 2009 que a gente quase não ganhava fora, tem que se mobilizar para ganhar fora. O Grêmio é um time que leva, o Grêmio leva a torcida, né, pelo Brasil todo. Então tem que haver essa mobilização aí para ganhar esse campeonato. O próprio Alberto Guerra disse que ele, na entrevista com o Prudu da Garbi, né, no Assado, disse que ninguém quer ser campeão brasileiro mais do que ele, né, mas eu quero ver isso na prática. E o Renato também, em alguns momentos, disse que ia ser campeão brasileiro. O Renato foi campeão da Copa União, né, que a gente comentou no episódio anterior. Foi vice-campeão brasileiro com o Grêmio em 82, né, perdemos para o Flamengo. Teve a situação lá do Andrade, lá, que supostamente tirou um gol com a mão do Grêmio. Mas isso aí é papo para um outro episódio. Sim. É bom que a gente história para contar, história vitoriosa ou quase vitoriosa não falta, né. Sim. E assim a gente deixa no ar vários assuntos para o próximo episódio. Fica ligado aqui no nosso canal. Deixa aquele like, compartilha com seus amigos tricolores. Ou com o seu amigo colorado, para ele ouvir também a gente falando bem do Grêmio aqui. E se inscreve no canal para ficar por dentro, né, de todas as novidades aqui do Backstage Tricolor. Valeu, saudações tricolores, vitor. Valeu, Rafael. Até a próxima. Até. Um abraço. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.